Olá, hoje do início, lógico que eu vou estar colocando vários vídeos também, adultos e crianças junto, tá? Mas hoje do início um pouquinho é o infantil. O único problema do infantil é que eu não tenho criança em casa, e nem aqui perto de casa, pra eu conseguir tirar medidas, tá? Eu vou fazer uma coisa assim, umas medidas assim, aleatórias. Então, e adolescente, pois eu tenho a Carol, adulto eu tenho. Por isso que eu não fazia, mas muita gente tá pedindo pra mim. Então, eu vou começar por uma coisa simples, que todo mundo, que pelo menos que costura, conhece. É uma sainha assim, franzida, tá? Amanhã já vou postar uns vestidinhos, eu vou comprar o tecido mais tarde. Então, eu vou fazer uma saia franzida, tá? Basiquinha, simples. Pelo menos pra vocês aprenderem a mexer na máquina, vou estar fazendo por mais calmo. Eu agradeço os comentários, os recados que estão chegando. É, graças a Deus, pelas amizades que a gente vai fazendo também ao longo do caminho. É, obrigada a vocês, tá? Assim fica mais fácil até, né? Então, aqui tá uma metragem de um pano. É que eu tinha esse tecido aqui. É o que eu tinha, tá? Em casa. E eu vou, é aqui, o poro tem, olha. Tem 1,62 de largura. Ele é assim mesmo. E tem 31 centímetros de altura. Ó, essa é a altura dele. Esse tecido eu compro o patchwork. Por isso que ele é curtinho. Eu vou usar pra fazer uma sainha, tá? Então, ele tem 31 centímetros, 31,5. A largura dele é 1,60. Então, é uma largura boa pra fazer o franzido. O que acontece? Você vai ver que criança que você vai fazer. Se a sua filha, você vê a altura da saia que você quer. Vai nela, mede, da cintura, até onde ela quer. Sempre com o corpo assim, esticado, tá? Não deixa ela olhar pra baixo. E você mede a altura da saia. Mede a cintura dela também. Onde vai o cos. Pra você saber qual é a medida da cintura. Então, você precisa da medida da cintura. E a altura da saia. Então, você vai na medida da cintura, aqui em cima. A altura da saia. Aí, você mede nela, tá? Como é? É quando você medir a cintura da tua filha. Tem 50, 60. Você usa toda essa largura aqui, tá? Pra fazer o franzido. Aí, você vai franzir até dar a cintura dela. Se ela for mais grandinha, você pode usar duas vezes. Cortar essa largura. E, de novo, pra você ter bastante franzido. Tá? Essa aqui é uma criança pequena. Depois eu vou fazer umas doações de roupa. Essa aqui, eu vou fazer com uma criança pequena. Então, aqui tem 30 centímetros. E 1,60. De largura. Mas, geralmente, os tecidos vêm com 1,40, tá? Isso aqui é exceção. A auréola sempre tá aqui do lado, ó. Do lado. Então, a auréola tá junto com a outra. Eu não vou cortar nada. Eu quero toda essa medida. Então, aqui tem 30 e 1,60. O cos aqui, já cortei, tá? Vou fazer de outra cor. Vou fazer um branquinho. Então, aqui, olha. 6 centímetros de altura. 6 de altura. Vou imaginar aqui uma cintura de 50. Aquela, de 50. Não, aqui tem 100. Dobrado, tá? Vou imaginar uma cintura de 55. Então, eu corto aqui, é no meio. Aqui tá meio, tá? Vou cortar com 29. Pra ter depois pra costura. Deixa eu abrir pra você entender, tá? Aqui tá o cos aberto. Ó, 55 a cintura que eu vou cortar. Depois, eu pus mais 3 pras costuras. Ok? Então, eu cortei com 58. Mas, isso aqui, é uma cintura imaginária, tá? Vê a cintura da tua filha. Se ela tem 60, você corta com 63 ou 64. Só que você deixa 60 só na saia. Porque criança, tem as pequenininhas. Você faz pra 6 anos. Mas, de uma criança de 6 anos, magrinha, pra uma fortinha, tem muita diferença. Então, não dá pra você jogar a medida. A pessoa mesmo, tem que ir lá na criança e tá medindo. Então, eu vou pegar aqui, olha. Vou passar um franzido. A máquina, ela tem um ponto. Que é o número 4, é o último. Olha aqui. Aqui, ela tá no zero. Aqui, ela não anda. Você começa a costurar. Ó, ela não sai do lugar. Tá no zero. E quando você vai mexendo aqui, desse lado, eu não sei como que é a sua máquina, tá? Ó, ela vai caminhando um pouquinho. Aí, você põe no 1, já dá mais um pouquinho. Aí, você põe no 2. Geralmente, eu costuro sempre no 3. Um ponto bom, tá? De costura. Não sei se dá pra enxergar. Olha, eu acho que eu vou colocar preto, pra vocês entenderem, tá? Só na parte do franzido, eu vou colocar preto. Senão, vocês não vão conseguir ver o ponto. E esse ponto de franzido, depois ele sai. Tem gente que não sabe que a máquina franza também. Geralmente, as máquinas franzem, né? Elas têm um ponto de franzir. Tem os pezinhos, né? Mas nem todo mundo tem os pezinhos de franzir. Então, vamos lá. Comecei aqui, ó. No 4, tá? Olha aqui. É o último ponto. Eu não sei se o teu é o 5. Tem máquina que é o número 5. Então, o último número que tem aqui. E vai indo. Aqui a parte de cima. Se franza e aqui. E aí. 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 Até o final. Tirei aqui. Olha aqui. Aí você pega a linha aqui, ó. De baixo. E vai, ó. Franzindo. Cuidado para não quebrar. Se quebrar, vai ter que costurar da onde quebrou. E de novo, ó. Segura devagar. O ponto ele tá frouxo. Ó. E vai franzindo. Até... Se a cintura da tua filha é 60. Você deixa 63, tá? Para dar costura. Olha. Aqui. Eu e minha cintura é 58, né? Se não me falha a memória. Não costura muito na ponta, tá? Deixa aqui meio centímetro. Se você deixar na ponta, também arrebenta. E com paciência, vai franzindo até lá. Deixa tudo certinho. Tá igual o franzido, ó. Depois que fazer o franzido, você só distribui. Para não ficar um lado mais franzido que o outro. Vai distribuindo. Bem o franzido. Agora eu vou lá e meço. Isso também dá para fazer vestido. A parte de baixo do vestido, tá? Eu vou fazer o vestido mais ou menos desse jeito. Olha aqui. Ó. Ainda tem bastante. Tem que jogar mais, tá? Você vai medindo para ver... Até onde está. Vem cá, Carol. Tá. Aqui. Olha que bonitinho. Tem que ter paciência, tá? Estou fazendo aqui rapidinho. Mas com muita paciência. Vai lá, mede. Aqui a ponta não pode estar franzido, tá? Porque tem a costura. Depois de cinco, você pode já franzir. Ó. Preciso medir de novo. Deixa eu ver. Cinquenta e oito. Ó, já tenho, tá? Tem que deixar mais três para a costura. Ó, já tenho. Sessenta e um. Com o coça aqui. Do lado do avesso. Você prega a intertela, tá? Essa já vem cortada assim, ó. Certinha, né? Muito bom, né? Mas tem as outras que eu corto também. Nos outros vídeos, eu ensino a cortar. Essa já vem certinha para a costura. Então, aqui do avesso. Essa é fácil, porque é só passar em cima do papel, ó. Se você for na, no bazar, onde vende, né? Retrosaria. Eu nem sei, mas armazém, né? No Brasil. Você fala com eles, fala que você quer intertela. E eles te dão lá. Essa já é para a costura. Você corta a metade só, tá? Essa aqui tira assim. Tem que ter paciência. Ficou na metade, tá? Aí vem, faço isso. Eu cortei com seis esse coce fininho, tá? Essa saia aqui é uma saia de criança, acho que de quatro anos. Passei no meio. A intertela tá aqui dentro, tá? Então, vamos lá. O que que faz? Aqui. Eu vou costurar até aqui, mais ou menos. Deixo dez. E costuro pra cá. É uma saia que você faz meia hora, né? Meia a uma hora. Rapidinho. Qualquer paninho que sobra também. Aqui tem filha menorzinha de um, dois anos, então. Tirei a linha, tá, gente? A preta só foi pra mostrar pra vocês o franzido. Vou deixar dez. Aqui. Olha, desculpa, tá? Não precisa não, vou deixar só seis. Essa aqui é uma criança pequena. Fazendo uma correção, só seis, tá? Uma criança pequenininha já dá. Dez se fosse mais adolescente. Olha aqui. Vai no ferro, abre essa costura aqui, ó. E fica assim. Por isso que é bom ferro perto, né? Abre aqui. Assim. Depois também, ó. É aquela história que eu falei, ó. Passa a bainha. Alinhava, tá, gente? Eu geralmente não alinhava pra que, senão, a gente fica aqui o dia todo, né? Só alinhavando, colocando alfinete. Então, você já tem ideia que tem que pôr alfinete, alinhavar e passar. Isso aqui é um algodãozinho. E é muito bom de trabalhar com esses tecidos, ó. Fica ótimo. Tô passando aqui assim, pra depois virar aqui e fazer uma bainha bem fininha, ó. Então, depois da saia franzida, tá? Vamos colocar o costo. Põe no número 3, de novo. Tava no 4. Troca pro 3. Aqui, olha, não tem franzida esse pedacinho. Uns 2 centímetros tá sem franzida. E vamos lá pregar o costo. Aqui tem a parte da intertela. E você vai arrumando o franzido embaixo, tá? Olha aqui, o franzido vai distribuindo direitinho. Fica assim. Um pezinho aqui. Gente, eu tô fazendo assim, mas você já já lhe falei, né? Com alfinete, alinhava antes. Aí você vem com a costura mais fácil, tá? Distribuindo direitinho o franzido. Aqui. Esse saia é muito bonitinho, né? Na criança. Começar pelo simples pra chegar lá no vestidinho bem bonito, tá? Vai. Olha, o final tá aqui. Ó, o costo tá aqui. Faz isso, tá? Tem que deixar aqui pra fazer o acabamento. Só que antes você faça com alfinete, tá? Fica melhor. Põe alfinete. Virei aqui da costura. Costura em cima da intertela. Olha aqui. Tá aqui o costo. Olha, tá vendo essa pontinha? Você passa o zigue-zague aqui, tá? Mas eu vou fazer isso aqui pra ficar mais bonitinho. Vou passar o zigue-zague. Mas com ele virado um pouquinho, tá? Pra não ficar essas pontas. Como é o algodão, solta muito a fielinha pra fora. Então é bem pouquinho mesmo. Fácil de zigue-zague. Quem tem orveloque aí é outra coisa, né? Fácil no orveloque. Pronto, ó. Pegue. Tá aqui. E... Lembra aquela costura que nós passamos aqui? Vira. Assim, ó. Aqui. Coloca um alfinete. Aí você vai alinhavar aqui tudinho. Assim, ó. Bem na costura que nós... Onde eu passei é o ferro. Você vai virar. E vai passar no ferro de novo. Alinhavar, tá? Eu já vou fazer direto. Vira aqui. Ó. Vira aqui. E faço isso. Você vê se tá certinho aqui, ó. Mesma largura, tá? Então vamos lá. Começa aqui, ó. Opa. Tem que mudar. Não é zigue-zague. É reto agora. Olha, tá aqui. Essa costura aqui vai pra cima. Tá vendo? Da saia. E faça isso. Virei aqui pra cima. Isso aí você já fez, né? Depois de alinhavado, o que você vai fazendo? Então... Vou tirar aqui o filmete, tá, gente? Está assim. Agora... Vem aqui. Tem que ficar retinho essa parte. Sempre no começo, você volta um pouco e vem a costura na parte de cima. Aqui está o coze. Aqui, lindinha. Se você quiser, você pode fazer o coze mais largo, tá? Vou fazer a bainha. A bainha aqui também não tem segredo. Começa aqui, ó. Nesse caso, só tem uma emenda. Porque é uma criança pequena. Mas no caso de uma criança maior, vai ter essa emenda, mas na lateral. Porque vai ser duas vezes. Isso aqui. Aí você deixa a emenda na lateral. Tá? Porque aqui é só um. Se for duas, deixa a emenda na lateral. Aí você coloca o botãozinho na lateral também. Aí o coze aqui, começa na lateral. Fica melhor. Ó. Aquela bainha. Se uma criança de seis anos, sete, já requer as duas alturas. Para você ter um frazido, né? Você percebeu? Aqui a cintura é cinquenta e oito. Cinquenta e oito tinha um metro e sessenta de largura. Então, tem muita diferença para ter espaço para o franzido. Se tua criança quiser uma saia de quarenta centímetros e ela tiver seis anos, sete anos, você pode comprar um metro, viu? Para você cortar duas vezes a altura. Aqui. Tirando. Nossa, aí eu faço a dificuldade. Depois eu tiro a linha, tá, gente? Só aqui para mostrar para vocês. Se por acaso, repetindo, tá? Se cortar duas vezes o pano, vai ficar assim, ó. A saia fica duas costurinhas. Uma aqui e outra aqui. Como essa é pequenininha, não precisou de duas vezes a altura. Então, eu coloco ela aqui atrás, ó. Se não, fica na lateral. Porque vai ter a outra emenda também. Eu vou fazer uma casa, tá? Você pode pôr um conchete pequenininho. Você pode pôr na retrosaria aqueles botãozinhos de plástico. Que eu acho muito bonito, tá? Eu vou fazer uma casinha aqui e pegar um botãozinho. Já vou ensinar a você fazer casa. Olha, toda máquina é diferente, tá? Essa tem esse processo aqui. Que é aqui dentro, ó. Então, eu começo no 1. Para fazer a casa. O que eu faço? Mudo aqui o ponto também. Eu quero o ponto bem devagarzinho. Para a casa ficar bem cheinha. Vem aqui. Você mede com o tamanho do botão, tá, gente? E marca. Eu não vou mudar o pé, não. Porque nem todo mundo tem aquele pé de fazer casa. Eu vou fazer com esse mesmo. Põe no meio. E começa a fazer. Então, põe no meio. Uma distância que você já marcou, tá? Ó. Deixa eu ver aqui. Quando chega aqui, ele tá no número 1. Agora vem pro número 2. Ela vai fechar a casa. Fechou a casa, você põe no número 3. Aí no teu desenho tem... Quando chegar lá no local, você começou, você fecha no número 2. Não dá pra ver direitinho, né? Porque é tudo branco. Também não dá pra mudar a linha. Então, é isso, tá? Dentro das máquinas, se você não quiser, compre, porque é muito bom. Será que ele tá aqui? É um abridor de casas. Esse abridor de casas aqui é muito bom, tá? Coloca aqui dentro. Cuidado, tá? Precisa não se cortando. Você coloca aqui. E vai abrindo bem no meio, tá? E desse lado, você coloca um botãozinho. E tá pronta a sua saia. Vou colocar aqui um alfinete, por enquanto. Só pra você ter uma ideia, né? Vem cá, cara. Você pode fazer esse estilo. Adulto é a mesma coisa, tá, gente? Aqui põe um botãozinho. Pra adulto é do mesmo jeito que você fez aqui. Ok? Então, é essa aula de hoje. Um abraço e beijinhos. Um abraço e beijinhos.